Oi, minha gente, tudo bem? Somos o Semestre da Nova Era e estamos aqui para passar uma mensagem, né? É uma mensagem de gratidão. Nós seguimos rumo ao aprimoramento da alma, né? É verdade. Partindo para uma nova vida e uma nova era de luz. Os tempos de tristeza com certeza deixarão de fazer parte desse mundo atual. Deus está se fazendo presente entre nós através de vários amigos de luz para trazer essas orientações de uma nova terra, um novo tempo, uma nova vida, né? Com certeza nós nos tornaremos seres mais elevados e preparados para fazer o bem, deixando para trás aquelas experiências vividas de toda ignorância infundada que nos levava ao vazio do que não somos ou não faz parte de nós, né? Hoje a gente começa a perceber que nós pertencemos a uma nova fase da história deste planeta que em tantos anos de existência se tornou um planeta de fortes alicerces para o bem. Mesmo sendo construído em meio ao mal da ignorância humana, esse planeta Terra se fortificou com a coragem e a perseverança de um povo perdido, mas de alma profunda e boa. Mediante a esse lapidar dessa nova era, isso vai trazer a todos nós, seres terrenos, as verdades vivas e as verdades divinas, né? E aí tudo vai mudar. Nós vamos viver pela essência aqui na Terra, com muito amor no coração, nós iremos eclodir esse amor e recuperar todo o nosso tempo perdido. Vamos ser realmente verdadeiros seres de luz, obreiros dos desígnios de Deus, levando para frente seus exemplos para aqueles que ainda chegarão à era de regeneração, como nós estamos chegando hoje, né? Então, é muito interessante, né? Sempre evoluindo, a gente sempre passando para frente as nossas experiências, né? E para isso nós temos que trabalhar a gratidão. A gratidão, com muito carinho e respeito pelo que a gente tem recebido desses irmãos do universo. É, nós temos que trabalhar a gratidão por tudo que nós estamos aprendendo, por tudo que nós vamos receber de luz, né? Nesse universo de luz que nos aguarda, né? Essa imensidão. Seres de outros orbes que já passaram por tudo isso, vindo aqui nos orientar, nos ajudar, e aos poucos tirando a gente destas ilusões, destas histórias falsas, destes mitos complicados. E aos poucos nós vamos revelando e tudo vai dar certo. Com muito carinho, com muita hospitalidade, nós vamos chegar lá. Eu quero aqui agradecer a você, namastê, vou ficando por aqui. Tchau, meu gente. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto